1. Dia 16 de Agosto Hoje é dia 16 de AGOSTO, aniversário dessa pessoa aqui Parabéns LOGAN 33 anos 33 Diga 33 33 23! Vamos aproveitar que hoje é o dia do Logan e vamos perguntar uma coisa para ele. Logan, como você se sente editando todos esses vídeos do Japonó de cada dia? Eu me sinto realizado, me sinto feliz com tudo isso que eu estou fazendo. Eu imaginava que seria algo tão divertido e gostoso de fazer. Hoje, por exemplo, eu tenho 5 vídeos para editar no meu dia de aniversário, olha só que legal. Parabéns! Para mim é legal mesmo. Para mim é legal mesmo. Parabéns pelo seu presente, 5 vídeos para você editar. VEM! Agora estamos indo almoçar e vamos aproveitar e comprar comida para as porquinhas. Precisamos comprar ração e macho. Aqui estamos passando pela linha do trem. Logan e a linha do trem. Logan está com o sol. Vai Logan, está perto Logan. Ixi ficou verde. Eu estou com sono, eu estou um pouco cansado. Estou com fome também, são quase 3 horas da tarde. São 3 horas da tarde e a gente ainda nem almoçou. Eu já editei 2 vídeos, falta mais 3. Eu tinha contado errado, eu achava que era só 4 hoje. Mas não, são 5. Nós estamos num processo de edição acelerado. Tem um objetivo atrás disso. Por isso que eu estou editando vários vídeos e estamos gravando freneticamente. E editando, gravando e editando. Estamos em um restaurante chinês. A gente vem bastante aqui. E hoje o Logan é aniversariante. Então ele tem esse cupom aqui ó. De desconto. Mil ienes de desconto se gastar... Como é que é? Isso aqui? Explica aí, você que é um aniversariante. Eu não faço ideia, mas pelo que eu entendi eu acho que é mil ienes de desconto mesmo. O desconto já está bom. Esse é o meu prato. Se chama Yakimeshi. É um arroz com algumas coisas misturadas aí. Tipo ovo frito, carne. Parece um Chaham. Quem conhece o Chaham? Esse daqui é bem parecido. É o Yakimeshi. E eu pedi também esse frango frito. Aqui se chama Karage. E o meu pedido é este. Tenshin Chaham. Embaixo tem tipo Chaham. E roda preta. E em cima tem esse ovão aqui. Com esse caldo pouco salgado. Não é agridoce esse. Esse é o que eu mais gosto na verdade. Olha lá aniversariante. Vai tirar foto lá com o Sanada. Anda. Vai ali. Não, faz uma pose de mal. Porque o Sanada é mal. Agora vai lá tirar foto com o Domu. Vai lá. Domu. Quando é aniversário das pessoas tem que fazer isso. Tem que pagar mico. Olha o Domu. A ração nós já compramos dentro do shopping mesmo. Tem um pet shop. Mas agora nós vamos em outro. Que tem aquele matinho bom. Que elas gostam. Matinho gostoso. Eu aqui bebendo o meu Pinson. Segundo o Logan. Meu chá. Chá de limão que eu gosto. E o Logan comprou isso aqui ó. Monster Energetic Drink. Porque... Dream não. Energetic Drink. Porque eu acho que ele está cansado. Ele tem que editar 5 vídeos. Acordou tarde. Está com fome. E aí precisa de um energético. Para não cair aí no meio do caminé. Aquele desconto lá. De mil ienes. É realmente um desconto de mil ienes. Eu achei bem legal. Que eles nem pediram um documento. Nem nada. Para mostrar que eu estava fazendo aniversário. Já pegaram o papelzinho. E já deram desconto de mil ienes. Aqui eles já te reconhecem Logan. Eles já sabem que você é o Logan do Japão Nosso de Cada Dia. E aí já sabem que hoje é seu aniversário. Foi o almoço mais barato que a gente pagou para duas pessoas. 590 ienes para nós dois. Tudo aquilo que vocês viram. Ai que sol. Barato né? Quem é esse Pokémon? É depois do Squirtle. Como chama? Como chama? Um depois do Squirtle. Logan sumiu. Estava para trás. Logan já bebeu um Monster Energetic Drink. E vai comprar outra coisa aqui. O que você vai comprar? Café. Vixe. Você vai cair duro hoje filho. É seu aniversário viu. Não pode passar as coisas não. Vai parar no hospital. Eu estou me sentindo muito desgastado. Não façam isso em casa. Você pode passar mal. Eu estou preocupada. Daqui a pouco pode ser que ele passe mal. Ó mostra o matinho que a gente comprou. Esse você já conhece. O matinho Timóteo. Um quilo de matinho que elas gastam. Hoje já é dia 17. E ontem a Prit realmente acertou. Eu tomei bastante energético. Café. E mesmo assim não adiantou. Eu cheguei em casa estava cansado. Dormi a tarde toda. E ainda passei mal. A noite acordei com dor de estômago. Por isso que não se deve fazer isso viu. A Prit estava certa. Não tem exatamente um bolo enorme de aniversário. Porque para mim na verdade aniversário é uma data comum. Mas vocês estão tornando ele especial. Vocês mandaram muitas mensagens para mim no Twitter. No Youtube. No Facebook. Então muito obrigado a cada um de vocês que mandou uma mensagem para mim. Muito obrigado. Tá aqui o meu bolinho. A gente comprou lá no Chaterais. E a Prit comprou um para ela também. Então é bem um bolo de aniversário né. Eu não sei. Eu to aproveitando a data para comer. Eu comprei o meu preferido. Que é este daqui ó. Vai derrubar. Chama Beicudo Chizu Keki. É um bolo de queijo. Beicudo. E eu escolhi esse daqui que é de chocolate. Olha só o tamanho desse daqui. Ah é muito bom. A gente vai jogar esse daqui ó. Leite condensado. Parabéns Logan. Itadakimasu. Obrigado. O que você ia falar? Obrigado. Itadakimasu. Queijo é queijo. Isso é muito bom. Aproveitando que é o meu aniversário. Vou fazer um pedido para vocês. De presente. Nós temos um canal de jogos. Que se chama Eu e Ela Joga. Foi um canal que a gente construiu há muito tempo atrás. Há 3 anos atrás. E a gente voltou a fazer alguns vídeos. Então se você gosta de gameplay. Estou pedindo para que você visite o meu canal. E assista lá. Vai que você gosta do jeito que a gente faz gameplay. E passa a assistir também o nosso canal de jogos. Fica aqui então o meu pedido de presente de aniversário para vocês. E agora Prit tem uma coisa para mostrar para vocês. Você que assistiu o nosso vídeo de sexta. Com este brinquedo aqui do Dermã. Deve ter visto que a gente não conseguiu derrubar todas as peças. Mas eu treinei. E vou mostrar para vocês que eu posso. Desenvolvido. Aaaaaaah!! Agora vai Loga! Sua vez! Que o Pão me ilumine! Atrapalhando! Como eu não treinei. Merece uma segunda chance! Tem que ser com raiva! Este foi o vídeo especial de sexta-feira. Mais uma vez muito obrigado a todos vocês pelas mensagens Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Mata né? Bye bye!